João Montes recebe surpresa de Inês Gutiérrez em daz o verdadeiro significado à palavra Pai. Ponto e vírgula João Montes esteve no programa 2 às 10 Pés, da TVI e foi surpreendido por Inês Gutiérrez. Ponto e vírgula esta terça-feira, dia 18 de abril, João Montes esteve no programa 2 às 10 Pés, da TVI, para falar sobre o livro que escreveu sobre a paternidade. A dada altura, na entrevista, o apresentador foi surpreendido com uma mensagem da companheira. Inês Gutiérrez e da filha, Maria Luísa, de 1 ano. Ponto e vírgula é um livro que vai ajudar outros pais, pode ser interessante para outras mulheres, outras mães. Mas foi um livro que te ajudou muito a ti. Isto foi muito um diário das tuas emoções. Das tuas reflexões, veio-te mesmo do coração. E por isso é que eu tenho tanto orgulho neste projeto, começou por dizer Inês. Ponto e vírgula estou mesmo feliz por seres tu o pai da minha filha e acho que ela daqui a uns anos vai perceber a sorte que tem. Tu dás o verdadeiro significado à palavra Pai e vais ser tipo o verdadeiro herói dela. Completou. Ponto e vírgula pouco depois, João Montes foi pegar na menina ao colo, que estava em estúdio e fez as delícias dos apresentadores. Ai, ela é muito querida, afirmou Maria Botalho Muniz. Ponto e vírgula e Cláudio Ramos atirou. Ela é a cara do pai, é muito querida João. É muito linda. Ponto e vírgula veja aqui o vídeo. Ponto e vírgula.